Precisei de mil fases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E num minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou o grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme como essa Agora dorme como essa